O que é isso? 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 fazer o corredor ali. Como ficou só daí, não fez corredor nenhum. Eles colocam um gado lá, daí o piano vai ver e fala que a porteira está aberta. Aí você desculpa que a porteira está aberta e fala que o pessoal colocou. Acho que ele já fala isso. Aí já vai no meu irmão e coloca o gado. Só porque ele estava querendo colocar. Aí não desculpa. Eles colocam e dão chá lá pro pessoal daquela casa. Agora vê. O pessoal mora bem longe naquela porteira. O pessoal lá está fechado. Isso é um jeito difícil. O município de Columbá até aqui, de Lá que sai, né? Que de Rido Ouro pra cá é de Lá que sai. De Rido Ouro pra lá é Columbá. Já está quase tomando tudo. O município de Columbá. Então, eis que vão chegar até aqui. O que é chegar na avorada, né? Se quer o Rido Ouro está lá. Na avorada pode dizer que já chegou, porque eles têm um pedacinho. Até o Luz Dado, porque até ali no Luz Dado, aquela baixa que no outro carro caiu, já é dele. Se não vier aqui as porteiras ali, ele não tem reino nem a época. Então ele já passou por lá de casa. Eu saí em 86. Nós não vendemos a Santa Mônica, não. Nós vendemos, foi pro Zé Zinho do Rearves. É, ela é Primo de Gerardo da Doia. É legião do Vicente Machado. É legião do Vicente Machado, é ela. É legião do Padre Vicente, por causa da que é parecida, né? Ainda vendeu pra ele, porque a Santa Mônica ainda não estava comprando terra ainda nessa época, né? Tal, mas ela... É, lá pra lá. Era mais pouco que hoje, né? Aí agora que eles chegaram, eles estão tomando de conta de tudo aí agora. Eles apropriam, um pouco de gente e vai indo, né? Ele quer boi, então. Ele destrui barraco, destrui calo, destrui fruteira, destrui floresta. Mas ele não respeita a lei e a lei não disciplina ele. Fica do jeito que ele quer. E aí ninguém pode falar nada, ninguém sabe. Por que o motivo, né? Então, não sabe o que é a ideia desse povo. E o pior de tudo é porque a gente faz um negócio com as coisas de um jeito e daí não é daquele jeito que escolhe. A gente não tem malícia nas coisas, depois o negócio aí passou um dia, foi lá. É que tinha que passar uma procuração pra ele poder pegar o dinheiro do doutor Anís, porque senão o doutor não pagava. Aí depois da procuração passada, aí eles é cheio de rolo no âmbulo com esses ameaçores, mediu, disse que deu mais. Mediu e aumentou, tirou um pedaço, não dá, isso eu tenho certeza que não dá. Não dá, né? Tirou o pedaço. E aí que a gente já sabe das escrituras velhas. Ele escondeu as escrituras velhas, né? E fez outras escrituras novas. Não deu as escrituras velhas, não. E aí diminuiu. Chegou e tomou quase três a feio. A senhora deu aula na roça? Não, fui merendeira. Dezoito anos fazendo lanche na escola, no Norte Terrente e o grupo. Falei, aí ele tem... Criou nove filhos, tudo estudando naquele grupo. Eu comecei dando lanche pra 60 alunos. até que acabou tudo. Já para o que eu estou falando, foi tirando pra cidade. E foi crescendo. Pois é, e o pessoal rendendo pra esse pessoal, desse doutor Onísio. O que rendeu veio pra cidade. É assim que aconteceu. Por isso que nossa família foi diminuída até que acabou. Porque todo ano ia sair, né? Até que ficou nós dois em sede. E aí acostumou, ninguém quer voltar pra roça pra trabalhar de roça, mas lá nunca... A roça não dá serviço demais, não dá dinheiro, não dá salário, não dá nada. Mas lhe dá pra comer. Fala assim. Não tinha como viver, sobreviver só da terra. Então tinha que ir trabalhar e estudar menino, lá não tinha escola. Foi o recurso, nós saímos pra vir pra cá, pra Alexandre. Condição de trocar pra comprar adubo, sistema, pra cultivar terra branca, não tem condição. A renda não dá. Não dá. E quando eu ouço um disparo Nas campinhas eu tenho dó De saber que uma pérdice Já está caída o pó para parar lá da capoala não tem nem rei. Tinha época eu tirava até uns 100 litros de leite lá. Era uma gema ali, né? É, aqui eu estou com os três 13 bezerrinhos novos aí. Tirando... Juntos de anos com os bezerros que eu não podia nem tirar tirando uns 20 litros de leite. É, mesmo. Tem uns nem tiros e os bezerrinhos até aqui. Santa Mônica comprou tudo, né? Onde é a Vicente, onde é a nossa. Porque é um todo é o Rio do Ouro e a Santa Mônica. Está meio difícil porque a companheirada mudou tudo também. Ficou só nós lá. E aí com o espaço do tempo foi mudando o resto que tinha e ainda foi o último que saiu. Ficou difícil nem companheira para ajudar a movimentar o serviço lá no rancho mais não. Os que estão lá cuidam sozinhos. Muita família cada um tinha um pedacinho. Saiu quase todo agora, ficou pouco. E muitos perdeu. Às vezes depois ficou recantilado. Às vezes depois foi obrigado até me vender assim, mas sem querer porque às vezes ficou assim me encostado que os vizinhos vai sair o lugar vai desapromando. o outro não consegue viver sozinho tem que ser em comunidade os bicho consegue né? E quando eu ouço todo disparo dentro das matas minha garganta dá um nó de saber de saber que morreu um passo um pobrezinho de um chororó chumbo grosso chumbo vinho dois passos rancos cocó eu sou contra vender os passarinhos não matou não roubou então pra que prender os passarinhos de um